Tô vendo as manguinhas que eu pôs aqui, ó Esses são os bichos pra comer de manga, ó Eu joguei as mangas aqui Que eu tinha catado pra fazer suco, aí eu não fiz Aí pro desse eu joguei pra eles, ó Estou chupando manga, ó Esses são os bichos que gostam de chupar manga Gostam de comer manga, esses aqui, ó Tô tudo aqui chupando manga, ó Tá vendo, ó Tudo aqui comendo manga Tá aqui, ó Tá aqui, ó Natureza Ó, as carnerias tudo aqui, ó Comendo manga Tá vendo Aqui A natureza Vou botar a natureza no fogo Aqui Hoje tá quente aqui, viu Hoje tá muito quente Ó a galinha, soba ali Pra ver se os pichos sobe também, ó Aqui Esse é uma galinha levada, ó Olha os pichos dela, ó Ela só pra ver se os pichos sobe junto Ó Olha só Ó o